Fala galera do canal YouTube Selvagem BJJ Posição dessa semana aí, uma variação Vamos partir do Arm Drag e vamos terminar com o Triângulo de Mão Invertido Tenho certeza que vocês vão gostar Os! Bom galera, eu estou aqui com o professor Dumont na minha guarda Estou trabalhando a guarda de ganchinho Vou fazer a pegada invertida atrás do cotovelo Ao mesmo tempo que eu desloco o meu quadril Enfio minha mão esquerda por baixo do braço e do pescoço Armo o Triângulo de Mão Invertido E agora traciono finalizando Bem galera, essa foi a posição da semana Não esqueçam de dar um like, curtir a nossa página lá, nosso canal do YouTube O braço ainda na fase final de recuperação Mais uma vez, muito obrigado ao Instituto Inesp Reabilitação Esportiva Obrigado Os!